Isso não mostra muito. Realmente eu coloquei meu pescoço em risco por você. E você não é muito popular por aqui. Para onde foram levados? Não posso contar, coronel. Mas como vê, a maioria é coisa velha. Revólveres, sífilis de lingueta, armas belgas. Olha isso aqui. Calibre 50, 100 e 20 Mike Mike's tirados das tropas do governo. Obrigado. Nenhuma coisa antiaérea, nada? Nada. Como vai, coronel? Ah, bom dia, Guilherme. Bom dia, Jorge. Bom dia, coronel. Bom, o que tal uma cédula para minha mulher e seus dois filhos? O que é que há, rapaz? Você está escondendo o jogo? Meu Deus. E o que acham de rifles, RPGs? Eles estão mal, não estão conseguindo nada. O que é que há, Jack? Quando vai acreditar que o que os seus olhos veem não é o que a inteligência militar fala para vocês pensarem? Escute, Marlon. Nós temos tudo. Infravermelho, declaração de um defeito recomendante Fran e bastante para provar a inteligência militar que isso não é uma simples guerra civil. mas uma completa agressão no comitê. Vocês mentem sobre isso desde o começo. Não mostraram um pedaço de evidência para o público americano de que isso é qualquer coisa que não uma legítima revolução camponesa. Então, por favor, não comecem a falar sobre a santidade da inteligência militar. Não depois do Chile, não depois do Vietnã. Eu estava lá, lembra? Sabe, eu recinto aquele tipo de coisa. Então recinta, tá bom? Você mentiu sobre o número de construtores aqui e mentiu sobre os treinadores na TV. E mentiu sobre a troca da tão chamada assistência de dinheiro humanitário para os cofres militares salvadorenhos. E mentiu dizendo que esta guerra pode ser vencida militarmente. O que não pode? Claro que pode. Ah, se acalme. Desculpe, tá bom? Eu não vou ficar aqui ouvindo esse alcoólatra da esquerda. Absurdo, Jack. Sabemos quando o pessoal dele mente. Não vou falar com eles. Me deve o homem, hein, Jack? Tá. Você viu, Martin? Agora sabemos que está começando uma ofensiva. Ah, não. Eu não sou espião pra vocês. Esquerda, coronel. Bom, talvez. Mas não sou comunista. Vocês nunca serão capazes de dizer a diferença. É um fato. É, é um fato. Eu amo meu país tanto quanto vocês. Isso surpreende. Vocês treinaram o Major Max na Academia de Polícia em Washington. Vocês treinaram José Medrano e René Chacon. Ensinaram como torturar, como matar. Então mandaram pra cá. E o que o Chacon nos deu? Nos deu o Mano Blanco. O que são os Esquadrões da Morte? O produto do trabalho das tias. Concordam com eles? Porque eles são anti-motor. Besteira. Deixaram fechar as universidades. Limpar as melhores mentes do país. Isso é besteira. Deixaram matar aqueles que quisessem. Limpar as igrejas católicas. E deixaram porque eles são do comitê. Isso, coronel. É besteira. Você criou o Major Frankenstein. Nós podemos controlá-los. É, como controlou o Major Max. Olha só. Quem está aqui na Guatemala. Você acha que Fidel Castro e Pol Pot são melhores? Um abraço. Pol Pot e Castro? É. Eu não sei se são melhores. Eu só sei é que um camponês que não pode ler nem escrever. Ou alimentar a própria família que assiste a sua criança morrer de fome. Acha que ele dá a mínima pra marxismo ou capitalismo? Foi absurdo pensar que perdemos para o Vietnã. E você, seu idiota liberal. O que acha que a KGB está fazendo em relação a isso? E por que vocês estão aqui? Hã? Alguma experiência do Vietnã como se precisassem de uma reprise. Colocaram 120 milhões nesse lugar. Transformaram numa zona militar. E daí? Podem ter a esquadrilha da fumaça. Está queimando seu filme. O que vocês estão fazendo é trazer miséria pra esse povo. Eu não quero ver outro Vietnã. Não quero ver americanos entrando em outra fria. Eu perdi a minha audição lá. Por que acha que eu fiz aquilo? 15 dólares a foto para o serviço de notícia. Fiz porque acreditava na América. Acredito que apoiamos alguma coisa. Pela Constituição. Pelos direitos humanos. Não pelas poucas pessoas, mas por todos neste planeta. Pessoas como você me mandam examinar a minha consciência. E frequentemente eu faço um exame delas, sabia? E o que você encontra? Qualquer que seja o erro que tenhamos praticado, a alternativa teria sido dez vezes pior. Eu gostaria de forjar uma cédula pra minha namorada. Ela está em casa. Boil. Boil. Há uma coisa que deve saber. Meu salvo conduto é muito poderoso. Há péssimos jornalistas saindo com terroristas. Eles imaginam que podem apanhar um desses rapazes e conseguir o que quiserem. Olha, eu não vou mais perturbar você. Só me arranjo uma cédula pra minha namorada e os filhos e eu vou embora. Tá? Conseguir uma cédula pra sua namorada é o menor de seus problemas. Eu não dou a mínima se matarem você ou não. Tenho sorte de ouvir a espécie que você pertence. Só vou te dizer. Eles falaram sério. Se eu fosse você, arrumaria as bagagens e saia logo daqui. Você cabe muito bem aqui, sabe? É igual a qualquer câncer. Burro idiota. Todo mundo no começo da entrevista, tá bom? Vamos. Com licença. É porque...